Assume riscos. Tem uma escritora brasileira, Clarice Lispector, que diz que a vida só faz sentido no risco. Eu concordo muito com ela. Talvez a gente perdeu um pouco dessa característica de assumir riscos nos negócios, mas é através dessa assunção dos riscos que eu acredito de verdade que a gente vai ter bons resultados cada vez mais. E depois não esquecer nunca que criatividade, na verdade, ela precisa de coragem e a gente precisa ter essa coragem sempre. Legenda Adriana Zanotto